Bom, no que se refere ao quarto posto, a situação está controlada, precisamos ordenar algumas ações pontuais, portanto em alguns lugares, onde existe a construção das valas terciárias, porque são essas valas terciárias que permitem que as águas desaguem tanto nas valas secundárias e das valas secundárias para as valas primárias. O que está a acontecer neste momento é que alguns munícipes fizeram os seus entudos obstruindo o processo natural da passagem das águas. O que nós temos que fazer agora é repor essas vias de escoamento de água para que de facto possamos estar livres das águas. Choveu bastante na cidade de Climane, mas porque foi feito um trabalho prévio de limpeza de algumas valas, isso permitiu, portanto, que toda a água que caiu sobre a cidade de Climane fosse escoada para o rio dos bons sinais. O que temos estado a pensar a médio e até diria a longo prazo é o facto de precisarmos de repensar todo este projeto, porque é muita água que caiu sobre a cidade de Climane, mas toda esta água foi feito um grande investimento, mas toda esta água está a ser deitada fora, no rio e depois para o mar. Mas na época seca nós precisaremos de parte desta água para rega, para as nossas hortícolas. Portanto, o nosso sonho a médio e longo prazo é criarmos reservatórios de água para que esta água que Deus nos deu possa servir para melhorar a nossa nutrição e para melhorar o processo de produção de hortícolas na nossa cidade e na cintura verde da cidade de Climane. Aplausos Aplausos Aplausos